Logo que foi conhecida a sentença das Pussy Riot, começaram a ouvir-se vozes de protesto, mesmo dentro do tribunal, onde foram ouvidas as palavras vergonha e justiça. O advogado de defesa de uma das jovens do grupo garante que esta decisão do Tribunal Distrital de Moscouvo não surpreende ninguém. Já esperávamos uma condenação. Esta sentença não foi decidida na sala do tribunal e não foi tomada pela juíza. Vem de cima. Esta sentença é uma decisão política do Kremlin de Vladimir Putin. Entretanto, a União Europeia já considerou esta condenação desproporcionada. A chefe da diplomacia europeia, Catherine Ashton, pediu mesmo à justiça russa que reveja a decisão se não quer que surjam mais dúvidas sobre a liberdade de expressão no país. Também o líder da Igreja Ortodoxa russa pediu clemência para as três jovens. Esta sentença está a dividir a sociedade russa. De acordo com o Instituto de Sondagens do país, 44% dos russos consideram a condenação justa. Tchau.